Os Sonhos Os Sonhos são como uma prece Todo dia a gente sonha com a felicidade É sonho de Deus E a felicidade existe A felicidade é ter uma família ao lado Nos projetos seus Quando a gente ama de verdade Pode vir qualquer dificuldade O amor é energia Que a todos irradia de felicidade Quando a gente ama de verdade Pode vir qualquer dificuldade O amor é energia Que a todos irradia de felicidade Os Sonhos não envelhecem Os Sonhos não envelhecem Está na paz de uma família Que trabalha unida Pra ganhar o pão E a mesa vai ficando farta Farta de felicidade Porque nesta casa Tem muita união Quando a gente ama de verdade Pode vir qualquer dificuldade O amor é energia Que a todos irradia de felicidade Quando a gente ama de verdade Quando a gente ama de verdade Pode vir qualquer dificuldade O amor é energia Que a todos irradia de felicidade Ou, porque a gente ama de verdade Que a todos irradia de felicidade Obrigado.